olá pessoal tudo bem receitinha de hoje como fazer batata chips bem crocante e sequinha vamos lá você vai pegar a quantidade de batatas que desejar e descascá-las após as suas batatas estarem descascadas você vai utilizar um ralador para que elas fiquem bem finas assim em seguida você vai deixar suas batatas de molho em uma bacia com água e sal por aproximadamente 15 minutos com um pano de prato limpo você vai secar as suas batatas e quando elas estiverem bem sequinhas e o óleo também estiver bem quente coloque as para fritar e assim a sua batata está pronta gostou desse vídeo então curta e bom apetite